Um bom dia pra você, bom dia, queijeiro celular, está aqui de frente o castel Zenco, Ferraria de Vasconcelos, um castel antigo, um castel histórico da cidade de Ferraria de Vasconcelos, né? Construído na década de 40, né? Tá com 84 anos já fazendo, já é pra 2023, tá bom? Olha o sol brilhando, a imensidão, a distância do horizonte, olha que bonito, hein? Prazer imenso estar aqui gravando essa gravação pra todo você. Pode falar uma gravação exuberante, né? Tá bom? Queijeiro celular, te desejo um bom dia, quando você vê esse vídeo, te desejo um bom dia, ou boa tarde, né? Se for à noite, uma boa noite pra você, né? Que me acompanha, olha lá, que bonito, a cidade de Ferraria de Vasconcelos, né? Um salve pra todo morador de Ferraria de Vasconcelos e todo o Brasil e todo o mundo que vê esse arquivo, né? Olha, aqui tô de frente de um castel, né? Histórico da cidade de Ferraria de Vasconcelos, Que prazer imenso estar aqui gravando esse arquivo, né? Que é... Foi construído em 1940, né? Apovou as pessoas aqui, né? Beleza? O cara que tomava conta aqui era um jornalista, né? Um senhor jornalista, né? Beleza? Arthur Zenko, né? Zenko é a família dele, o Zenko é o nome de... Áustria, não uma Áustria, né? Arthur... Em 1919, Arthur, ele desembarcou no Porto de Santos, né? Em 1919, já tá com 104 anos, fazendo 104 anos Aí ele veio, desembarcou no Porto de Santos, ele e a esposa dele é Elizabeth, o filho dele, né? Desembarcou no Porto de Santos, aí veio pra São Paulo, um distrito, né? É... Itaquera, né? Vila... Ele mora lá, né? Itaquera Beleza? Depois ele... Ele veio pra... É, pra Itaquera, né? Eu pertenço ao Lajeado Goianás, hoje, hoje, né? Beleza? Aí ele veio e ficou aqui nesse castelo aqui, durante seis anos, né? Mais ou menos, seis anos, né? Em 1939, 1945, né? Ele... Aqui ele guardava as pessoas, né? Ele era oposto à Guerra dos Hitler, né? Arthur Zenko, ele era aí... Alemão, beleza? Aqui está o castelo aqui, ó, né? Olha essa paisagem, ó, foca bem aí, ó Né? Você vê, ó Olha o estilo dessa construção, né? Beleza? O castelo tá construído há 84 anos já, hein? Né? Aqui fica uma pequena gravação pra todo você Que tem jeito de ser lá, prazer imenso ter você Me acompanhando aí, ó Né? No YouTube, né? Beleza? Um bom dia pra você Um boa tarde Um boa noite, né? Beleza? Dá tudo certo pra vocês, né? Você Vê Essa história aqui, ó Que a gente olha Com admiração, né? Por exemplo Um castelo desse aqui Teve história no passado E a pessoa que tomava conta disso aí Ele era a favor do bem Ele protegia o bem, né? Queria o bem Um das pessoas Alemão que ficava aqui É uma pessoa que tá vindo Refugiada Ficava aqui Ele dava segurança Um jornalista Arthur Zenko, né? Tá bom? Obrigado a todos vocês Que me acompanham Nas redes sociais Aí no YouTube, né? Prazer imenso ter você aí Meu amigo, né? Mais Gravação Num lugar histórico desse aí Pra você Igual essa, né? Se você ver esse vídeo aí Eu assisti esse vídeo aí Comenta aí nesse vídeo aí Pra gente mostrar mais arquivo Igual esse aí, né? Que teve sucesso no passado E mantém a sua história Viva Em pé Ao vivo aqui agora, tá bom? Obrigado a todos vocês Prazer imenso ter vocês aí, né? Me acompanhando